Cinderela Tá, tu vai contar aqui pro celular Bem bonita Era uma vez Cinderela Vivia com a sua madrasta E com todas as suas irmãs Maltratadas Um dia Ela mesma Tinha que limpar toda a casa Arrumar as camas Limpar o quarto Olha o celular Olha, viu? Tô filmando aqui, ó Não esquece de deixar o seu like Que a Manu tá contando uma história agora É mesmo Nós queremos muitos likes, né? É, muitos mesmo Tá Comentário não dá porque é vídeo de criança Mas pode deixar like e joinha, né? É E daí a fada mágica Apareceu e falou Apareceu uma carruagem linda E dois cavalos brancos E daí apareceu um vestido muito mais belo Do que a fada mágica nela Hum Que linda Vestido lindo mesmo, né? E daí Aí se apaixonou por ela Cuidava dela bem E ele queria namorar com ela Ela não podia Saiu correndo, correndo, correndo Que perdeu seu sapatinho de cristal Ah Perdeu o sapatinho de cristal Que lindo Que lindo Hum hum Amei Continua a historinha E o bigode tá escutando a historinha aí atrás de ti, ó Né, bigode? Tá E daí Todas as irmãs que maltratavam a cinderela As irmãs que maltratavam a cinderela Todas elas Elas Todas elas Botaram E não serviu em nenhuma Até na maldrasta Todas a pouco a cinderela veio Se estiu E Com E um cachorro Finalmente eles se namoraram E fim Ai, que linda Ó, gente Aqui, ó A história do pé trempão Aqui é da Cinderela Da pequena sereia E da Rosa adormecida Da bela adormecida Da bela adormecida Então tá bom, né? E o que que é pra fazer no canal da avó? Dá like também E se inscrito